4 e 20, a Rede Manchete ao vivo da Marquês Tapucaí. Desfile das campeãs do carnaval de 1987. Agora a vez da apresentação da Portela. Você vê aí, a azul e branco de Madureira está chegando no pedaço. Vem com seu enredo, Adelaide, a bomba da paz. Desfile das campeãs do carnaval de 1987. A Mareboa, 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 Mareboa. Vem com seu enredo, Mareboa, 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 Mareboa. Mareboa, 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 Mareboa. Mareboa, Mareboa, Mareboa. Mareboa, Mareboa, Mareboa. Mareboa, Mareboa, Mareboa. 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 Este é o meu estrangeiro, este é o meu estrangeiro Vem, é a paz da onde for Opa, entre a pobreza, a doente a hora é essa Se aliviar a sua dor Viro bem a tua, feliz no coração de qualquer dor O sol, a doente é o que pode sonhar Eu aboço e sinto a rádio lá Neste dia que unia, liga Opa, entre a pobreza, o pomba E sabe que é essa porra Grêmio Recreativo, Escola de Samba Portela O enredo, Adelaide e a Pomba da Paz Geraldo Cavalcante, é o seu carnavalete Autores do Samba Enredo Mauro Silva, Arizão, Isaac e Carlinhos Madureira. Gisela e Cizinho, porta-bandeira e mestre sala. Quatro mil figurantes, é a Portela. Inspirado num conto de Valmir Ayala, nosso amigo, grande poeta. O carnavalesco Geraldo Cavalcante, nosso amigo Geraldinho Samambaia. Criou o enredo Adelaide, a Pomba da Paz, para a qual o azul e branco de Madureira conquistou o terceiro lugar junto com a sua irmã, Império Serrano. O enredo conta a história de uma pombinha chamada Adelaide, que vivia muito triste na corte dos animais da floresta amazônica. E um dia resolveu sair da ociosidade para abrir asas e voar. Em seu passeio ela vive alegrias, desventuras e enfrentos perigos da mata. Depois de longa odisseia, Adelaide chega finalmente ao sábio, que colocaram anúncio no jornal a procura de um mensageiro veloz para a importante missão. A seus pés ele coloca a palavra amor. Refletindo sua mão iluminada sobre a pomba, o sábio diz, vá pelo mundo, nada te faltará, pico leve o ramo verde da salvação. Por onde passarem saberão que você é a mensagem da paz. Essa síntese do enredo, baseado no escrito, vamos mirar ela, provocou do próprio Valmir, um pequeno depoimento, mas muito bonito, que eu vou ler para vocês. Jamais imaginei que a timida Adelaide, esta bomba sem vocação para as coisas práticas da vida, acabasse na boca do povo de forma tão linda. Devo a Portela, a iluminação da minha mensagem, e só desejo que a força da paz e a energia do amor, que são a alma da minha história, abram as asas para um espaço da nossa esperança, e anuncie o mundo melhor que merecemos. Que a pomba da paz, unida ao tivês da águia da Portela, forme uma imagem da força e alegria para todos. Valmir Ayala, 1987 Valmir Ayala,maintenção da minha mensagem, e só desejo que a força da paz e alegria para as coisas práticas da paz e alegria para as coisas práticas da paz. Valmir Ayala,maintenção da minha mensagem, e só desejo que a força da paz e alegria para as coisas práticas 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 da Pois não, só tem exa-fora, só tem coquei tudo Oh, eu sou A mulher se faz escolher O amor que se espalha no ar Percebe a teuforia E não, por exemplo dessa porra Deixa-me ver essa porra Pra ninguém se macho E amarevou, amarevou, amarevou É felicidade, é sinônimo E amarevou, amarevou, amarevou É felicidade, é sinônimo Hoje, porque, como sempre se magia Todo o poeta, tudo Doação da poesia Foi aí que pra aliou, pra aliou Pra aliou, só tem que ter Boa, pode ter mais alto o dedo A de lá, tem a comba da paz Está escrito, eu disse que voa Boa, boa, boa Deixa-me ver já de lado Boa, boa, boa Vai levar o seu Boa, boa, boa Boa, boa, boa Deixa-me ver já de lado Boa, boa Boa, boa Me enlouca a unidade, aquele só coração de Jesus Oh, 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 oh Mas tu me enlouca de sonhar Eu falo que te falha no ar Neste dia que eu vou liga Diga, oh, esse é o que eu vou lá E essa filha e essa cooca Não tem que se matar, só que amar é bom Amar é bom, amar é bom, amar é bom, amor E aí, e nós se tachar, esse nome é bom Ele na vida, não é verdade, ganha, só amarece Eu te amo, eu te amo, é felicidade Esse nome é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Esse nome é bom, é bom, é bom, é bom, é bom E aí, e aí, te falhar, sou com essa paz O batom da foice Foi aí que caiu Caiu Só que tem que matar o peito A tela E a sua banda vai Pensa em que a gente que for E aí meu povo Deixa que seja de lado Boa, boa, boa Vai levar o cheiro Vai levar o cheiro Boa, boa, boa Beleza, beleza, beleza Deixa que seja de lado E aí Boa, boa, boa Vai levar o cheiro Liga esse, liga esse batido Para o barco de si Tem que ser voltado para a dor Preciso ou tão mensageiro Preciso ou tão mensageiro Preciso ou de ti Ele é meu povo Onde eu vou Boa, boa, boa É de na floresta O meu peito é o que é essa E aliviar a sua dor Que iluminou a sua vida A feliz autoração de Jesus Oh, oh, oh. E aí, a felicidade de Deus, nossa senhora, amareceu, 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 amareceu. Amareceu, 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 amareceu. Amareceu, 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 amareceu. Amareceu, 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 amareceu. Amareceu, 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 amareceu. Amareceu, 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 amareceu. E derrata o poder de estar gelado E a roupa da paz está escrito E meu menino, ah, meu amor E aí, deixa a despesa de lado Boa, boa, boa Vai levar o cheiro, boa, bom dia Boa, boa, boa Deixa a despesa, beleza, beleza, beleza Boa, boa, boa Vai levar o cheiro, venha e desce E aí, sem marquinhos, falar o seu desejo Desce no canto, para a dor Desce no canto, para a dor E se não me desce, me leva a paz aonde for Boa, baile, minha pimenta, aproveita a dor E aí, sem marquinhos, tudo Desce no canto, para a dor E a dor, a dor, a dor, que a dor E a dor, a dor, que a dor, que a dor E o coração, te não esqueça Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Hoje dentro dessa boca, que já te vim da boca, pra ninguém te faz. Vestima, agora! A Mare, a Mare, e aí? A Mare, 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 e aí? A Mare, a Mare, a Mare, a Mare, a Mare, Oman! O am Em matéria de Aralto, Tomás do Império Serrano. 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 Em histórias da Aralto, Tomás do Império Serrano. E a forma da paz Está escrevendo-se que é boa Boa, boa, boa Aí, meu bateria, nossa terra E daí? Boa, boa, boa Vai levar o seu Boa, boa, vida Boa, boa, boa Veja a tristeza de lá Boa, boa, boa Vai levar o seu Leia esse Leia esse machido Vá mudar o seu destino Vem se no canto para a dor Esse é todo o mensageiro Vem se já perigir Ele é papagão de fogo Boa, baileira, floresta A brilha da floresta Ele enviar a sua dor Ilumina a escuridão Ele é um coração Que nowefaς o OU08 Coatriz ae a sua rodesoria Arratando seu impar Ele enviar e louva Ele vai andar E derguriria Diga o exemplo dessa roupa Desativem essa roupa Pra ninguém se bate o rio amarebom Amarebom, amarebom, reponde E aí? É felicidade, é felicidade Obrigado, meu copão Amarebom, amarebom, reponde E daí? É felicidade Que esse nome mude força Como se fosse Como se fosse E aí o carro que combina Com os morcegos lá na Floresta Amazônia Antes havia duas corujas E o Albino tinha com vontade de se coçar E o que eu quero, Albino? A gente sabe que a Portela tirou o terceiro lugar E quando estava com o Velho Serrão E entre os quesitos que ela foi Prejudicada Ela teve nove fantasias E eu estava vendo agora Exatamente esse momento que passava Uma obra extraordinariamente bem vestida Que foi o tom realmente Foi uma transerta que o Geraldo fez Esse ano do Carnaval O Geraldo Cavaltante Que foi o maior trabalhista da Portela E os responsáveis pelo figurino da escola E a Portela teve nota nove É importante que se registre agora Esse detalhe de desfile Para depois a gente comparar com as fantasias da Mangueira A Mangueira teve dez, 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 dez A Portela teve nove, 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 dez É só para ver o critério de algo mais que houve Nesse julgamento Isso é coisa boa para que o povo possa fazer comparação em casa Exatamente, isso é que eu estou sugerindo E aí o Roberto Eu estou com o Albino Nós estávamos conversando sobre isso A qualidade, bom gosto, acabamento Da Portela São infinitamente superiores A maioria das escolas Inclusive a fantasia da Portela Chega ao exagero de capricho De espetadismo Quando você vê de perto Não podia ter tirado nota nove Principalmente E tem uma coisa Duas das julgadoras Que são duas excelentes tradicionais Que eu respeito muitíssimo Marília Valls Que é uma das mães da roda brasileira Em termos de criação E Visa Piano Que é uma grande estilista também Mãe e filha E a Visa tem muitas experiências de carnaval Eu não entendi o critério que elas usaram Ao dar dez para a Mangueira e nove para a Portela Mas justamente por isso É importante que O desfile das campeãs Se as escolas passaram como Passaram no desfile oficial Pelo menos no que diz respeito A fantasia e alegoria A gente possa fazer comparação Foi onde as notas foram mais discrepantes justamente Houve um detalhe agora que não apareceu Ainda bem e não interessa que apareça não Aquele boboca daquele beijoteiro Quis se introduzir como fez em todas as escolas Na Portela também Acontece que a Toma da Portela é mais viva Muito finamente foi empurrando, empurrando E saindo, saindo Ele pegou, saiu Eu acho na saída de falar um grosso Tanto é que ele não tentou voltar Toda essa parte da escola, inclusive os carros estão vendo Faz parte da viagem tenebrosa da Pompina na Adelaide Pelos mistérios, pelas loucuras da floresta amazônica Sonhar é o amor, saindo, saindo Desse dia de domínia, tia O desejo dessa bomba Desartimento a bomba Pra ninguém te machucar A mar é doce aí 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 Sérgio Cabral, eu tava lá embaixo conversando com o Roberto Ribeiro Na hora que a Portela tava entrando Eu disse a ele que essa música parece que foi feita pra ele cantar e gravar Porque o Roberto Ribeiro pode gravar essa música fora do esquema de carnaval, quer dizer, fora do desfile Porque ela tem toda uma melodia que a voz dele pode servir como se fosse uma luva E pode ser uma gravação O Roberto Ribeiro Roberto, essa música, apesar de você ser imperiano e tudo mais, eu vou te fazer uma sugestão O primeiro show que eu tiver que eu vou dividir com você Eu vou pedir pra pelo menos ser cantante essa música da Portela E ele ficou tão desgermado, ele e o Itaci, que é um dos diretores de harmonia do Império Serrano E os dois começaram a sofejar e cantar lá com a empolgação Que dão a beleza melódica da música que a Portela apresentou em 87 Isso revela, Alvino, que você é um... Uma apocação de produtor, de... Produtor de disco, porque, na verdade, o que eu... Esse samba da Portela, eu acho o melhor samba rei do André É claro, eu gosto muito do samba rei do Martinho Gosto muito do samba antológico, o samba da Unírio e Vila Isabel Mas esse samba da Portela é fantástico E é o samba, como o samba do Martinho, ele tem umas passagens Eu diria até audaciosas, depois de mim, de um desenvolvimento melódico É um desenvolvimento que não é muito comum em samba erento Que é cada vez um samba fácil, o samba pra ser cantado como um sucesso de carnaval E que nesse caso da Portela, é um samba muito bem elaborado Eu diria até que é um samba com um certo requinte Tanto na letra, quanto na melodia Na letra tem alguns versos que eu gosto muito, né? Aquele clareou, é do infinito Eu acho isso muito bonito, muito poético, muito bem feito E eu acho que você tem toda razão O Roberto Ribeiro estará com esse samba com possibilidade de fazer um grande sucesso Essa é um grande cantor de samba, principalmente E cantando um grande samba O Rodrigo Ribeiro estará com esses�ks Moisés Badamara Moisés Badamara É um grande cantor de samba, o tênis E quem traga o velho, traga o violão e o direito, pode tentar caldo o direito, Aquele mar tem a prova da paz, que está escrito no início, vai! Boa, 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 obrigado meu comando, deixa descer da de lado, boa, 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 vai! Boa, 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 deixa descer da de lado, boa, 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 vai! Boa, 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 vai! E quem é esse? E quem é esse partido? Sérgio Cabrol, tá me dizendo aqui, pra aproveitar esse interregno com a missão de alas parecidas, pra apenas ilustrar e contar uma coisinha pro pessoal. Ele tem 30 anos de transmissão de televisão Em 1956, exatamente, nós transmitimos juntos O desfile pela televisão, o desfile da Escola de Santos Era muito incipiente, a gente contava com pouca câmera, pronto e branco Era tudo num canto só E toda a equipe da Manchete da TV Rio se resumia no Luiz Mendes na rama Comentando Sérgio Cabral e eu E na pista, Maurinho Monteiro com o único repórter Teve um momento lá para as 6 horas da manhã Eu já havia gritado todo o espancamento de um jornalista e fiquei rouco E o Luiz Mendes foi dar uma voltinha, não sei porquê Aliás, a gente sabe, mas não precisa dizer E de repente o microfone ficou na mão do sujeito que era a Gabi, que era o Sérgio Cabral E do rouco que era eu E o Maurinho apanhando a polícia na pista Você já viu a transmissão, como é que foi feita na época Depois a TV Rio fazia, por sua conta em Copacabana, o desfile das campeãs no sábado Em plena Avenida Atlântica, ali no posto Serra da TV Rio E o desfile marcado para as 9 horas da noite começou às 11 E como não tinha programação, negócio de stand-by, não tinha VT na ocasião Ficou o rouco e o cago tem que encher linguiça durante uma hora e pouco batendo papo Na Avenida Atlântica, enquanto a mangueira não chegava para desfilar Foi nessa ocasião que o Sérgio Cabral contou as histórias todas Que o samba era perseguido pela polícia Que o Cartola contava que para fazer samba tinha que ser escondido Que havia uma discriminação contra o samba Foi muito difícil o samba penetrar na sociedade Foi muito difícil a burguesia aceitar o samba Foi muito difícil nas festas de formatura Nas festas familiares entrar uma música que fosse samba E a gente comentava isso e exigia que houvesse uma integração maior Hoje a burguesia aceitou completamente o samba E se tornou quase senhora dela Haja vista que na frente das escolas Hoje não tem mais a sambista, mas vedete E no meio das escolas tem senhoras muito bem comportadas Da outra sociedade que pagam fortunas para poder desfilar Resultado, aquilo que a burguesia sempre rejeitou Inclusive com o auxílio da polícia e da lei Hoje absorveu e a domina como se fosse o domínio próprio E um detalhe para o plano é que Aquele desfile da TV Rio, da Via da Atlântica, em Tampacabana Aquele desfile, foi dedo daquele desfile que nasceu essa ideia Agora desse desfile de sábado, né Que é uma coisa mais ou menos recente Toque naquele desfile que lava a pena A polícia apresentava a pena a escola vencedora A primeira e a segunda A primeira e a segunda, é verdade E tinha os blocos também O primeiro e o segundo bloco E a segunda, é verdade O segundo bloco enquanto recente O What the only wanted Onde foi o nome do Boa, boa, boa 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 Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa